Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Indidi, e hoje é quinta-feira, dia de Muvuca Games Temos nossas atualizações, recados, novidades, mas antes eu vou começar dando um pequeno recado, não deixa de ser Se você não sabe o que é Muvuca Games e você me vê falando de Muvuca Games no Twitter, no Facebook, em qualquer lugar E você nunca soube e você aceitava sem me perguntar nada, vou te explicar rapidamente Muvuca Games é um projeto de desenvolvimento social de jogos, olha que bacana Onde a gente está desenvolvendo um jogo em colaboração com todo mundo que assiste o canal A ideia é que enquanto o pessoal que se dispôs a desenvolver o jogo está desenvolvendo Você vai lá dizendo o que você acha que o jogo deve ser, por exemplo Na hora que eles foram desenvolver o personagem principal, a galera foi dando opinião sobre como deveria ser esse personagem Então algumas escolhas são feitas pelo público todo do site e outras opções são feitas somente pelos desenvolvedores A galera que está participando ativamente da Muvuca Games Então nós temos os ativos e os passivos, vamos chamar assim E se você quiser, na verdade, aprender junto a como se faz um jogo Como se dá um andamento desde a parte do zero até o final de um jogo Você pode entrar na Muvuca Games gratuitamente, não tem preço, não tem nada A gente fala que a Muvuca Games, quer dizer, a Muvuca Games como um projeto Ela é um projeto sem fins lucrativos, porém se tiver algum lucro A gente tinha combinado, no início, de escolher algum lugar para dedicar esse dinheiro Para uma obra de caridade, uma instituição, alguma coisa assim Ou até mesmo a gente criar alguma coisa, não sei Mas se tivermos algum lucro diretamente da Muvuca Games Esse lucro seria revertido em doação e etc Então se você quer fazer parte da Muvuca Games Se você quer entender até, ver como é que funciona Entender um pouquinho mais de tudo da Muvuca Games Você pode entrar no nosso site, que é o www.muvucagames.com.br E se inscrever ou ver maiores informações Nós temos vários organizadores fazendo essa bagaça funcionar Eu sou um mero coadjuvante aqui Eu, na verdade, na verdade, eu boto pouquíssima mão na massa Eu só fico fazendo esses vídeos e que eu erro muito neles E a galera fica me corrigindo nos bastidores Mas vocês não sabem disso, porque eu nunca vou deixar isso transparecer mentira Claro que sabem que os comentários estão cheios de erro Apontando, ah, você é ruim, você é ruim aquilo Bem, esse é o Muvuca Games E ainda sobre o Muvuca Games, porque hoje é dia de Muvuca Games Tenho que dizer o seguinte Artistas, novamente, galera do Concepts Que sabem desenhar de qualquer forma Estamos precisando Pouquíssimos artistas Na verdade, tivemos alguns artistas que disseram que iam ajudar Mas acho que a galera ainda não teve tempo de chegar lá e realmente meter a mão na massa Então quem puder, tiver um tempinho Puder se dedicar a essa parte de Concepts Cara, a gente ainda está precisando Por favor Se você conhece alguém que sabe desenhar Cara, dá um toque nele Fala Pô, os caras estão precisando lá Fala com o Rodrigo Molotovski Dá um toque aqui nos comentários ou no Twitter Lá no site mesmo Se você ainda não faz parte da Muvuca Games Se inscreve lá no site E se direciona logo para a parte de arte Que o Molotovski vai te dar um bizu Beleza? Tem o nosso Trello também Que é o trello.com.br Muvuca Games Você pode acompanhar Qualquer pessoa pode acompanhar Não precisa se inscrever Mas se você quiser participar Você tem que se inscrever no Trello Escrever lá no nosso site Que aí o pessoal te coloca para dentro do Trello Mas se você quiser só acompanhar Ver como é que está sendo feito Em que estágio está Que maneira o nego está conduzindo aquilo Como funciona o Muvuca Games Você pode acompanhar Todos os boards da Muvuca Games Quase todos São abertos para o público Então fique à vontade Notícia bacana Este final de semana Começando amanhã Sexta-feira Vai rolar a Jam Massive Da Muvuca Games O que é essa Jam? Essa Jam nós vamos pegar O que temos estagnado lá O que está precisando dar um gás E sexta, sábado e domingo Nós vamos dar um Burst No projeto Muvuca Games Nós vamos fazer essa bagaça andar A galera vai estar online Sempre que puder A gente começa sexta-feira à noite Oito horas da noite Eu vou estar online aqui Com alguns organizadores Para a gente já dar Uma boa adiantada em algumas partes Sexta-feira à noite Eu vou começar Eu vou explicar para vocês A gente vai pegar Em cada setor Tipo roteiro Game design Programação Artes E etc Cada um deles tem uma meta A ser atingida Tem uma missão Que nós teremos que cumprir Então, por exemplo Roteiro O roteiro vai ter Alguns andamentos Que nós vamos ter Que adiantar Por exemplo Vou ler agora Porque eu não sou o cara Que tem a memória muito boa Nós vamos orientar E discutir a criação Dos ícones nos diálogos Ou seja Os diálogos Não sei se vocês sabem Mas eles não vão ser Palavras Escritas Ele vai ser uma coisa Mais elaborada Ele vai ser através De símbolos De emoticons Representações De emoções Sentimentos Então ele vai ser Uma coisa super elaborada Então o roteiro Já vai trazer para a gente Um comentário Um diálogo pronto E nós vamos pegar Esse diálogo pronto E vamos traduzi-lo Junto com a galera Do game design Em emojis Em emoticons Em símbolos Para que já funcione Já tenhamos Essa 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 etapa Já tenhamos Essa parte do desenvolvimento Adiantado E produzida Então teremos Produziremos lá Um diálogo Com os emotes Ou seja A gente já vai ter que Dar uma criada No alfabeto Através de símbolos Que a gente vai querer Fazer para o jogo E etc Junto disso A galera da programação Já vai estar desenvolvendo A maneira através da qual A programação Vai fazer Essa parada Funcionar Sabe qual é? De uma forma Mais automática Quem sabe Não sei Porque no internet De programação Quando a galera Da programação Reúne Eu só fico Aham Aham Fazer o que? Outra parada Que a galera da programação Vai desenvolver E a gente que não entende nada E está cheio de friso Aqui ó Que coisa esquisita Acho que eu não configurei Direito o chroma Bem Mas outra coisa Que eles vão fazer É Eles vão preparar As plataformas móveis Vão fazer As escadas acionáveis Vão preparar elementos Como o jogo de cores A garra De elementos carregáveis E vão fazer O trampolim carregável Ou seja Tem muita gente Tem muita coisa Para fazer A galera da arte Tem muita Muita parada Os próprios concepts Podem ser desenvolvidos As missões Ainda não foram todas Entregues Mas a partir de amanhã De sexta-feira A gente vai ter Todas as missões Detalhadas E então Teremos que cumpri-las Até domingo Então se você quiser Fique de olho Que o IGD vai ter Live A torta e a direita Se você que está Produzindo alguma coisa Se você que por exemplo É artista E você está desenhando E você quer fazer Uma live sua Fazendo o concept De algum desenho do jogo Você faz um stream No seu canal No seu Twitch Onde você quiser E avisa Com a hashtag Jam Muvuca Que a gente vai estar Compartilhando A gente vai estar Sempre divulgando Essas lives De todo mundo Que quiser desenvolver Alguma coisa Não precisa ser Todo mundo junto Você pode fazer Sua live sozinho Mas está participando Da Muvuca Jam Vamos deixar Muvuca Jam Hashtag Muvuca Jam J-A-M Beleza? Fica claro Muvuca Jam E a gente vai estar Soltando Vai estar retweetando Compartilhando Todas essas lives Que a galera Estiver fazendo Então se você quer Fazer lá Seu lobo solitário Desenvolver Sei lá Um vaso de planta Para ficar no cenário Um concept bacana De um cenário Um concept bacana De uma fase De um inimigo De alguma coisa Que esteja dentro Do roadmap Do nosso jogo Ou que esteja na demanda Para essa jam Você pode ir Puxar isso já E fazer sozinho Ou chamar um amigo E compartilhar Ou chamar a galera E fazer parte Ou se você Está assistindo uma live E quer fazer parte Quer fazer um comentário Quem sabe Você pede para falar E a gente te insere Dentro dessa live Vamos ver Vamos ver como é Que vai funcionar Vamos ver como é Que vai ser essa estrutura Bacana Que vai rolar Beleza? Esse vídeo não tem cortes Esse vídeo vai direto Mas eu levantei uns 3 ou 4 cortes Porque eu falei uns palavrões Mas eu queria ter tirado Então eu vou tirar A partir de amanhã 8 horas da noite Às 20 horas E eu entro ao vivo Com os desenvolvedores Aqui na Muvuca Games E ficamos Até sei lá Que horas Para a gente cumprir Algumas etapas Dessa Muvuca Jam Muvuca Jam Quanto é bom? Caraca Eu sou um merda Né cara Hashtag Muvuca Jam É isso Eu tinha que ter anotado Então beleza galera Essas foram as atualizações De hoje Estamos aguardando O retorno Da Campus Party Quem sabe Estaremos lá Quem sabe Fé Fosse fé Sei lá Se você não acredita em nada Tenha perseverança Perseverança Bem é isso Galera Até mais Um abraço E até amanhã